O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou um conjunto de medidas que ampliam o alcance e melhoram as condições de crédito para o setor agropecuário. Há inclusive a previsão de incremento no programa de capitalização das cooperativas, mais conhecido como ProcapCred. Sobre isso, eu converso agora ao vivo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo, o Júlio da Silva Rocha Júnior. Presidente, bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer em falar com vocês. Uma satisfação nossa em recebê-lo, presidente. Olha só, o BNDES, então, anunciou esse incremento financeiro para o ProcapCred, aumento do prazo de vigência, mudança no público-alvo, também melhores condições de pagamento, enfim. Eu queria saber como você analisa as medidas anunciadas pelo BNDES, principalmente com reflexos no setor do Espírito Santo. Muito bem, Felipe. Muito bem-vindo a essas medidas, porque o próprio rendimento BNDES foi reduzido em sua taxa de juros de 1,1 para 0,8. Também, os produtores que faturam em dólar vão ter a oportunidade de também assumir seus compromissos atrelados ao dólar, fazer coerência com a situação. Os produtores da questão da dotação, ela foi duplicada de 400 para 800 milhões, nesse caso da vinculação ao dólar. E as cooperativas que já foram atendidas no universo do país de 170 mil serão beneficiadas, o que chegará diretamente ao pequeno e ao médio produtor, as benesses dessa mudança. O que nós recebemos com muita alegria é porque o agronegócio tem sido a âncora da economia, como todos sabemos. E torcemos que, oxalá, essas medidas do Banco de Desenvolvimento, BNDES, sejam também estendidas para outras performances abrangentes do agronegócio. Nas questões de montante de financiamento, de taxas de juros e, sobretudo, de seguro agrícola, que precisa também ser reparado. Pois é, presidente, eu estava pensando aqui, facilitar o acesso ao produtor, do produtor, na verdade, ao crédito rural, deve ser, de fato, uma bandeira levantada pelas instituições? O acesso ao crédito garante o desenvolvimento, o avanço da atividade agropecuária? Olha, é sim, porque, sobretudo por causa da pandemia, nós acabamos de ver aí uma entrevista, uma fala do vice-presidente da República e o clima, ele tornou-se imprevisível, enquanto você tem secas homéricas em uma região do país e em outras enchentes avassaladoras. E isso tudo faz com que a produção principal do Brasil, que está na soja, ela tenha sido diminuída. E aí, isso aí, com certeza, fica faltando recursos para poder reparar esses fatores climáticos adversos que estão sequenciando uma situação de uma pandemia de Covid que ainda não está totalmente restabelecida e com nova incidência de casos e agora também da dengue que atinge a toda a sociedade. Presidente, durante o evento, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse que as medidas, no anúncio das medidas, que o cooperativismo, ele merece mais espaço no debate aqui no Brasil. Eu queria saber, no Espírito Santo, o cooperativismo é um segmento consolidado, que também está em expansão? E mais que isso, as medidas anunciadas podem ajudar também a capitalizar essas cooperativas? Olha, sem dúvida, no nosso setor tem uma importância vital e estamos passando a nível de Brasil todo por uma crise na questão do preço do leite, na questão, é uma atividade que tem uma importância socioeconômica relevante e que precisa de ter uma ferramenta que compare a defasagem do custo de produção com o preço obtido pelo produtor. Mas as cooperativas e nossos sindicatos e todo o sistema está empenhado nisso para poder amenizar essa situação e não fazer, e refrear o abandono da atividade que tem sido acentuado. Muito bem, presidente. Eu queria agradecer demais a sua participação hoje na nossa conversa aqui no Agro Notícias. Desejar a você aí um ótimo restinho de semana e a gente volta a conversar numa nova oportunidade. O canal está sempre aberto para a gente trazer aqui as novidades, as tendências aqui para o nosso amigo agricultor, produtor rural, empresário que nos assiste, ficar sempre antenado com o que está acontecendo aqui no nosso setor do agronegócio. Muito obrigado mais uma vez, tenha um ótimo restinho. Agradecemos, Felipe, pela divulgação da informação.